Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa de a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela ilumine o nosso coração por sua intercessão e nós possamos acolher com alegria a Palavra que vai ser partilhada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Que alegria estarmos juntos mais uma vez para partilhar a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 a 6. Vamos juntos ouvir a Palavra do Senhor. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dera filhos, mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abraão, Abraão, eis que o Senhor me fez estéreo, une-te, pois, a minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abraão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abraão ter morado dez anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-a como mulher ao seu marido, Abraão. Abraão uniu-se a Agar, e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abraão, Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abraão respondeu a Sarai, Olha, a escrava é tua. Faz dela o que bem entenderes, e Sarai maltratou-a, tanto que ela fugiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje o Senhor nos convida a uma atitude de confiança na espera. Veja, este pequeno trecho do livro do Gênesis que nós ouvimos, relata o episódio em que Sarai, que depois se torna Sara, mulher de Abraão, ela vai até seu esposo e fala a ele, Porque na concepção daquela época, a escrava era uma propriedade da sua senhora. Então, os filhos que nascessem de Agar, a escrava, seriam na verdade filhos de Sarai. Sarai seria a dona, a proprietária. Por isso, ela entrega a sua escrava, para que a sua escrava se una a seu esposo Abraão. Contudo, nós sabemos muito bem que o Senhor já tinha feito uma promessa a Abraão, de que ele seria pai de uma numerosa descendência. E Abraão estava esperando o cumprimento desta promessa. Veja, às vezes, a promessa que o Senhor nos faz, ela, na nossa concepção, no nosso entendimento, se demora a ser cumprida. Mas isto é no nosso modo de ver. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Às vezes nós achamos que estamos prontos para o cumprimento da promessa em nossa vida, e não estamos. E não estamos. E pior do que não estar pronto para o cumprimento da promessa de Deus, é querer tomar atalhos. Caminhos que não são o caminho do Senhor para atingir aquilo que a gente imagina que é o que Deus tem para nós. Assim foi Sarai. Ela imaginou que a descendência que Deus iria dar a Abraão, seria desta maneira. que não seria por meio dela, mas seria por meio das suas escravas. E a gente ouviu, na leitura de hoje, que logo depois que a Gar concebeu, ficou grávida, ela começou a destratar a Sarai. E Sarai foi reclamar a Abraão. E Abraão falou, olha, você dá o seu jeito, porque a escrava é tua. E Sarai começou a maltratar a sua escrava de tal maneira que a escrava fugiu. Veja, quando a gente se esquece que Deus tem o seu tempo, que Deus tem o seu modo de agir, e a gente quer fazer tudo da nossa maneira, a gente acaba se enveredando pelo erro. A gente acaba se enveredando pela discórdia, pelas brigas, pelas desavenças, pelas injúrias. O Senhor nos convida a termos uma paciência evangélica. Não porque Ele está demorando, mas porque o tempo dEle é diferente do nosso. E se parece que Deus está demorando, não será porque nós ainda não estamos prontos? Não será porque o nosso coração não está pronto para valorizar o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas? Será que Deus precisa de tempo para fazer as coisas perfeitas? Será que o Senhor não tem o poder de fazer, e fazer bem feito todas as coisas? Será que Ele não pode simplesmente dizer, faça-se e as coisas acontecerem, como é o relato da criação para nós? O Senhor tem o poder para modificar todas as situações. E o tempo do cumprimento da promessa, meu irmão, minha irmã, não é a demora de Deus. Muitas vezes está faltando em nossos corações a conversão. Muitas vezes está faltando em nossos corações a confiança plena no Senhor. A confiança plena no Senhor. Hoje o Senhor nos convida a não queremos tomar atalhos. Nos desviar daquilo que é o caminho que Ele tem para nós. Querer resolver as coisas da forma que a gente acha que devem ser resolvidas, sem levar em consideração o ensinamento de Deus para nós. Porque quando a gente faz isto, a gente acaba em situações como a situação que Sarai viveu, que Agar viveu, de brigas, de conflitos, de egoísmo, de desavenças. Quando eu me mantenho no caminho que o Senhor tem para mim, a minha vida é preenchida pela alegria do cumprimento da promessa de Deus. Confiança no Senhor, meu irmão, minha irmã, confiança na sua promessa e paciência evangélica para que este tempo, que é para nós, para a nossa transformação, este tempo seja abreviado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.